Estou frustrada, nós já não queremos mais trabalhar E coisas dos outros queremos outra palavra Você é cantorinha, você é pedreiro Você é marcineiro, você está saindo bem Você é cantorinha, você é pedreiro Você é marcineiro, você está saindo bem Enquanto você já está morrendo a roda A vida comida é seu gargão E a vida com a sua pistola A vida com a sua pistola Nossa, jovem da tampa e tewall Agora é só a verdade Agora é só chorar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Is Sharido Isae 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 Fica aí, fica aí Eu não falei a própria lista E aí, vai me fazer, mas essa festa tem que se cair Eu sou a lixa, eu sou a tropia Toda a bomba, o saco da bomba, o saco da bomba Com todas as mãos, desce pra eles, sozinha Com todas as mãos, desce pra eles, você vai Com todas as mãos, desce pra eles, você vai Aleee! Abre! Aleee! Aleee! E aí, ué, é demais! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Boa!